O lançamento da carta pelo fórum, que inclusive tem a participação do nosso sindicato, o SINTE, é de decisiva importância, porque chama a atenção da sociedade e além de denunciar, também anuncia medidas, hoje cobra medidas do governo e se coloca à disposição para contribuir e encontrar a saída para a crise. Por isso acolhemos aqui na Assembleia, também estou nessa luta, tenho me somado com o esforço de todo o fórum, de todos os sindicatos, para encontrar uma saída. Essa crise atinge principalmente quem mais precisa do Estado, que são os servidores que menos ganham, que menos têm condições financeiras de sobreviver em relação a essa crise e a sociedade que precisa do serviço público. Portanto, o nosso apoio aí é ilimitado e sem nenhuma restrição a essa luta. Muito pelo contrário, apoiando a divulgação dessa carta e apoiando a mobilização do fórum dos servidores. Obrigado.